Olha, vamos fazer agora uma viagem por vários bairros aqui da capital e também pelo interior de Goiás. Localizado no setor oeste, o Hospital do Rim. É referência em Goiânia há quase quatro décadas. Não só em urologia, mas também em várias outras especialidades. É o que você confere na reportagem. Aqui no Hospital do Rim, o paciente conta com um corpo clínico formado por especialistas renomados. Além de uma estrutura moderna que atende a várias especialidades, como gastroenterologia, cirurgia vascular geral, proctologia, nefrologia, cirurgia plástica e infectologia. O centro cirúrgico do hospital se destaca por ser um dos mais equipados da capital. O Hospital do Rim dispõe também de serviços de hemodiálise para pacientes internos com insuficiência renal. A estrutura conta ainda com equipe de pronto atendimento completa para casos que envolvam urologia e nefrologia, entre outras especialidades, sistema de monitorização contínua nos leitos de UTI, espaços de internação modernos e confortáveis. Além disso, aqui são realizados os mais diversos exames que auxiliarão no diagnóstico e prevenção de doenças. Hospital do Rim, há 36 anos cuidando da sua saúde.